E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês eu de mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, muito obrigado, vocês estão ajudando demais o Tubarão no canal 2, no canal 1, vocês são o mito, galera, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser abrindo 10 caixotes do vendedor, e vou tá colocando 5 baús sinistrão aqui no jogo, aqui, tá galera, beleza, vai ser essa a nossa paradinha aqui hoje, vai ser essa, valeu, então antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho, beleza, compartilhando o vídeo, e também dá um pulo no canal 2, o link tá na descrição aí, se você quiser, é claro, beleza, então vamos lá galera, vamos lá começando aqui, olha o que eu tenho aqui pra vocês, a brincadeira que eu tenho aqui, depois eu vou falar uma madeira, tá galera, pra gente poder, próximo vídeo eu tá trazendo pra vocês aí, a muralha, a fortaleza, beleza, beleza, vamos colocar aqui pra construir aqui, galera, a nossa paradinha aqui do, nossa paradinha aqui do, como é que se diz aqui galera, pera aí, vamos lá, colocamos aqui pra construir a nossa paradinha aqui do, ah, tá ali lateralmente, entendeu, esses aqui são boladão, colocar pra construir ela aqui dentro do nosso cofre, né galera, dentro do nosso cofre aí, beleza, show, vou chamar esse baú aqui de cofre, né galera, um baú boladão sinistrão, né galera, vamos pegar o outro aqui, vamos construir o outro aqui, aonde, entendeu, vamos construir aonde, galera, vamos construir aqui, ó, do lado dele ali, beleza, já vai ficar, até quando eu entendi, ó, olha só, vamos clicar nesse aqui, ó, vamos fechar aqui, vamos clicar nesse aqui, vamos girar ele, vamos girar ele, beleza, giramos ele, beleza, show de bola, tá galera, ó, ah tá, eu tô confundindo galera, tô confundindo, é aqui, esse aqui é o baú sinistro, pô, até a gente tava achando estranho, cara, tava achando estranho aqui, ó, vamos ver, ó, nada aqui dentro, beleza, nada aqui dentro, vamos construir mais baú aqui, ó galera, agora a gente vai construir aqui, tá galera, vamos construir aqui, cadê, mais um baúzinho aqui, ó galera, vamos construir mais um baúzinho aqui, vamos construir outro baú aqui, beleza galera, e aqui não, aqui ó, vamos construir um aqui, ó galera, vamos construir um aqui, ó, isso aí mesmo, show de bola, fizemos o que aqui, galera, construímos vários baú aqui, entendeu, vamos jogar pra cá, tá maneiro, vamos ver aqui, esse baú aqui, vamos ficar nesse aqui que tá vazio aqui, galera, vamos ficar nesse que tá vazio aqui, e agora galera, nós vamos começar a nossa brincadeira aqui, vamos começar a abrir nossos caixotes do vendedor, nós temos 10 aí pra gente poder brincar aí, vamos abrir aqui, ó galera, ó, show, veio uma katana, rapaz, top demais, agora a gente vai abrir aqui, hein, vamos abrir aqui, o que que vem, olha, o massa de serra, galera, massa de serra, vamos abrir lá em cima lá pra ver se vem coisa boa, galera, olha isso, rapaz, o facão, hein, galera, o facão, vamos abrir esse aqui da meiuca aqui, vamos lá, show, massa de serra, e agora, será que vai vir arma de fogo, galera, não vai vir arma de fogo, katana, que isso, o vendedor tá de caô com a gente, vamos ver agora, galera, vamos ver agora, pensamento positivo, outra katana, opa, complicou, hein, galera, complicou, vamos lá, show, beleza, e aqui, galera, e aqui, olha isso, ah, uma M16, galera, pô, pensei que não ia vir, vamos aqui nesse aqui, outra katana, e aqui, outra M16, rapaz, eu pensei, juro que eu pensei pra vocês que não ia vir uma parada top aqui pra gente, tá, galera, eu pensei que não ia vir, vamos guardar essas paradas aqui, ó, galera, vamos ver, vamos o que, vamos usar uma katana aqui, já que a gente tá pro facão, vamos deixar uma katana aqui, show, deixa a M16 aí, e vamos em busca de madeira, galera, vamos em busca de madeira, madeira e pedra, tá, galera, vamos pegar mais nada que tiver lá, vamos em busca de madeira e pedra, vamos deixar essa comida aqui, ó, vamos comer, vamos comer aqui, ó, show, beleza, e a gente pega, deixa aqui no esquema aqui, tá, galera, deixa aqui no esquema aqui, não era nem pra mim tá com essa roupa aqui, era pra tá com outra, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, galera, vamos com tudo que, opa, é pra cá, garoto, ô, moleque, aí sim, vamos com tudo aqui, agora a gente vai partir pra nossa farmada violenta aí, na floresta nível 3, tomara, que não tenha, pra que não tenha nada pra perturbar a gente lá, e vamos que vamos, cara, vamos que vamos, que aqui a gente é em sanidade, é, aí sim, galera, aí sim, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo, valeu, e vamos lá, hoje mais cedo aí eu tentei invadir ali, deu, o Big One tava lá me esperando, galera, entendeu, de vacilação lá, o Big One esperando o tubarão, a parada é essa, mas vamos lá, vamos com tudo aí, galera, vamos com tudo, vê se vem coisa boa aqui, né, cara, entendeu, vamos farmar só pela beiradinha aí, que eu quero pegar só, quero pegar as madeiras laterais aí, eu não quero nem invadir pra poder pegar as paradas, entendeu, então a gente vai na beiradinha aqui, vai farmando tudo em direito na beirada, depois sai, vai pra 2 e a gente vai fazendo assim, entendeu, de boa, tá, galera, de boa, eu não quero nem aqueles troncos de carvalho, o ideal, na verdade, galera, farmar essas madeiras aqui, você não dá nem vinha aqui na 3, tá, você poderia muito bem ir na outra floresta nível 2 lá, vamos pegar uma pedrinha aqui, show de bola, pega fruta, fruta é sempre bom, né, galera, fruta é sempre bom, pega madeira aqui, show, a gente vai na disciplina aqui, vamos pegar essas paradas aqui, galera, mete o pé, ah, pegou a gente, cara, pegou a gente, duas vezes, já era, já era, galera, surgiu a gente bonita aí, pega o lobo mau aí, show, pega o lobo mau, falei que não ia pegar nada deles, né, galera, falei que não ia pegar nada deles, então, vamos lá, caraca, aí, isso aqui a gente precisa também, né, galera, a gente precisa dessa parada aqui, sabe pra quê? Fazer nossos pratinhos de cenoura, que nossos kit médicos já tá indo pro Beleléu, tá, entendeu, eu tenho que dar uma economizada nele lá, naquele kit médico lá, mas já tá dura, porque tá indo pro Beleléu, então, vamos lá, vamos dar uma farmadinha aqui, ó, tá na beiradinha aqui, a gente vai pegando, cara, a gente vai pegando aqui, de boa aqui, na humildade aqui, na disciplina, isso aí, ó, isso aí, ó, vambora, tem muita madeira aqui, ó, tá vindo dois aqui pra pegar a gente, ó, galera, tá vindo dois aqui pra pegar a gente, show, mete o pé, tá vindo três, tá vindo três, show, sapeca eles, mete o pé, opa, mete o pé, já sujou a gente, galera, já sujou a gente, sacanagem, ó, vamos pegar fruta aqui, a gente tem fruta aqui, ó, show, 94, e lá, que isso, cara, não faz isso pro tubarão, não, toma, 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 Sadi, Sadi veio com tudo, mano, ó, caraca, rapaz, estão vindo carne de pescoço aqui pra cima da gente, cara, o urubá, agora que caiu, hehehe, vamos ver aqui, não tem nada pra comer, ó, come, e come, 100%, vamos que esse palhaço tem pra gente aí, ó, isso aqui eu pego, isso aqui, ó, isso aqui a gente pega, galera, isso aqui a gente pega, beleza, vamos ver o que esse palhaço tem pra gente aí, ó, eu vim aqui pra poder farmar as paradas ali, madeira e pedra, hein, galera, madeira e pedra, e essa pedra aqui também é sinistra, essa pedra aqui é sinistra, vamos deixar as paradas ali de lado, galera, vamos deixar as paradas ali de lado ali, beleza, vamos ver se a gente consegue construir aqui a machadinha e a picareta, tá, galera, a machadinha e a picareta, já vamos quebrando aqui, galera, a gente vai quebrando aqui de boa aqui, enquanto a gente vai dando a brincadeirazinha aqui junto, galera, a gente vai quebrando tudo aqui, a gente tem que farmar muita madeira pra gente poder fazer a nossa fortaleza, tá, galera, a gente faz a nossa fortaleza, sapeca ele, show, beleza, beleza, não vou pegar nada ali, ó, madeira aqui, rapaz, olha quanta madeira tem aqui no chão, galera, quanta madeira tem aqui no chão, caraca, veio outro boot aqui, cara, esse daqui tá com a massa de serra, galera, será que a gente consegue pegar uma parada maneira dele aí, show, opa, veio, caraca, galera, tá carne de pescoço, moleque, tá carne de pescoço, come aí, o que ele tem pra gente aqui, galera, tem a massa de serra que tá top, galera, essa massa de serra e essa bota aqui, vamos pegar essa esparada aqui, beleza, show, vamos por aqui, galera, vamos por aqui, pega aí, e vamos na beiradinha aqui, galera, não vamos entrar, entendeu, nós já levamos muito prejuízo aqui de comida aqui, ó, gastei além da conta, tá, que eu queria pegar a esparadinha ali de boa ali, mas tá maneiro, ó, pega aqui a pedra aqui, pega esse tronco aqui, tomara que não venha ninguém, né, galera, se não vier ninguém, a gente vai correndo pra braço aqui, show, veio outro verdinho, cara, veio outro verdinho, e esses verdinhos não tão cuspindo, caramba, ia cuspir, galera, ia cuspir, mas só que eu arranquei a língua dele fora, isso aí, show, ó, já veio muito boot aqui, tomara que não venha boot nenhum mais, tá, galera, daqui a gente vai pra duas, pra, pra dois, entendeu, essa é a grande estratégia da parada, tá, vai farmando lateralmente aí tudo que tem direito aí, e de boa, já passei essa dica pra vocês milhões de vezes, tá, galera, mas toda vez que eu for fazer a farmada aí, eu vou tá passando pra vocês a dica aí, deixa no comentário que vocês acharam aí do, da parada aí que o, do vendedor aí, galera, e dos baús lá de nossos cofres lá, entendeu, e eu vou chamar ele de cofre, porque é cofre, galera, é cofre, 100%, galera, 100% aí, bonito, ficamos bem na fita, galera, vamos embora aqui, ó, show, sapeca iaia, sapeca iaia, é, moleque, dá pra poder quebrar aquele poste ali, né, galera, entendeu, dá pra poder quebrar aquele poste ali, beleza, show de bola, show de bola, aí sim, galera, aí sim, coloquei na nossa base ali mais quatro, quebrou já a machadinha aqui, galera, vamos fazer a machadinha aqui, beleza, show, colocamos cinco cofres daqui na nossa base lá, junto com, com aquelas paradas lá de caixote do vendedor, né, galera, top demais, top demais, beleza, show, vamos lá, vamos fazendo a nossa brincadeira aqui, ah, chamei a atenção deles ali, ó, beleza, cuspiu na gente, verdinho na cansa de cuspir, show, arranca o cucurucu dele, arranca o, ah, moleque, aí sim, galera, aí sim, enquanto der a gente ir farmando aqui, a gente vai farmando de boa, tá, galera, de boa, isso aí, quebra aí, beleza, se fosse subir xp, xp era tranquilo, podia ter mais xp aí, né, galera, parou no 99, vamos lá, vamos lá, até o final lá, galera, até o final, beleza, eu não lembro a nossa moto onde que tá, galera, eu não lembro mesmo onde, a gente podia ter vindo aqui pra poder pegar essa ex, parada de carvalho aqui, deixa pra próxima, tá, galera, deixa pra próxima aí, beleza, sapeca iaia aí, galera, sapeca iaia, podia esse machadinho aqui quebrar de boa, né, galera, vamos ver se quebra, não quebra o machadinho de ferro, vamos lá na picareta aqui, então, galera, vamos na picareta aqui, é, tá bonito aqui, hein, galera, tá bonito, quebramos, pega mais aí, depois a gente vai dar uma olhada no nosso inventário, vamos ver como é que a gente tá aqui na fita aqui, tá, galera, vamos ver aí, como é que a gente tá na fita aí, eu pensei que tinha, ah, quebrei, vamos ver aqui, ó, galera, vamos ver aqui, joga pra cá, joga pra cá, joga a katana pra cá, vamos com a massa de serra, joga pra cá, beleza, tá show, tomo bem na fita aqui, agora tomo bem na fita aqui, vou pegar essa outra árvore aqui, beleza, vocês sabem que, porra, eu sempre dou uma jogada junto com vocês aí, mas o intuito do vídeo foi abrir os caixotes lá, os 10 caixotes do vendedor, e ao mesmo tempo, galera, foi, tá, fazendo os cofres lá pra gente, tá, aquele baú sinistrão lá, que é top, tá, galera, é top, se você jogar direto, tu consegue fazer ele tranquilamente, tá, o chão também, tem que agitar o chão, né, ó, galera, ó, vem o verdinho aqui, ó, vamos matar ele na boa aqui, ó, show, show, já era, vai cuspir não, parceiro, não vai cuspir aqui com tuba não, aqui tem um montão de árvorezinha aqui pra gente poder citar uma quebrada aqui, beleza, show, pega aí, ó, rapaz, eu sei que vocês já estão enjoados de fazer isso aqui, cara, mas isso aqui que tá fazendo o meu jogo deixar top, tá, isso aqui tá deixando o meu jogo top, beleza, ó, pega a frutinha aqui, vamos quebrar essa árvorezinha aqui, a gente pega e mete o pé daí que tem um grandão ali, vai atrapalhar a gente, ó, aí o grandão viu a gente, ó, galera, o grandão viu a gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta aqui pra nossa moto aqui, vamos meter o pé, tá, galera, vamos meter o pé e a gente parte pra nossa floresta nível 2 aí, valeu, ele já viu a gente? não precisa mais da gente fazer nada demais aqui no jogo, então, vamos lá, botão dirigir aqui, vamos pra floresta nível 2, essa é a grande estratégia, tá, galera, eu vou pra casa cheio de pedra e de madeira, esse é o grande segredo da parada, que a galera, pô, tuba, como é que tu tá conseguindo fazer essa fortaleza, pá, não sei o que lá, é assim, galera, é assim, vamos pra 2 aqui, vou deixar eu andar aqui, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!